O que o conceito de natureza próxima traz como perspectiva para o cotidiano das crianças nas cidades? Por Maria Isabel de Barros. Quando a gente pensa em que é natureza, eu acho que é muito legal a gente resgatar a tradição dos povos indígenas e das populações tradicionais que têm uma relação de familiaridade. Para essas pessoas, a natureza é uma grande família. Somos nós, os seres humanos, são as outras plantas, os outros animais. Está todo mundo relacionado numa grande teia de vida. Mas na medida que a gente foi se afastando desse contato tão próximo, tão íntimo com a natureza, a gente começou a perceber que a natureza é uma coisa e nós somos outras. E para a criança isso não faz o menor sentido. A criança nasce fazendo parte da natureza, ela anseia pela vida. Ela busca essa conexão o tempo todo. Então, eu acho que a gente tem que pensar em como proporcionar isso nas cidades. E aí que entra o conceito da natureza próxima, que é a natureza que está disponível. É aquela árvore que está na calçada, são as praças públicas, os parques, tudo que tiver de espaço aberto, de qualidade e acessível para a criança poder usufruir durante o seu dia a dia. E é então que a gente pode pensar no papel que tem um equipamento tão valioso e tão bem cuidado como o sítio Roberto Bulemarques, que para muitas crianças vai ser a natureza mais próxima. Para aquelas que moram naquele bairro, naquela cidade, é um equipamento que pode representar o espaço verde mais acessível e de melhor qualidade. Então, a gente tem que pensar que para muitas crianças vai ser o lugar onde elas vão poder talvez subir numa árvore, ver os passarinhos, se encantar com a beleza da natureza e brincar também.